Pessoal, vamos falar sobre o filme A Pequena Sereia, que causou uma confusão grande, segundo algumas pessoas estão dizendo, porque a sereia é negra. Então as pessoas que não estão gostando do filme é porque são racistas. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por Bruno Processo, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Disney já tem feito isso há algum tempo, que é fazer a chamada live action, que é basicamente pegar o filme que era um desenho animado e fazer o exato mesmo filme, cena por cena, take por take, fazendo isso com atores reais, atores da vida real, atores reais. Enfim, isso virou uma coisa na Disney. E esse eu acho que, no meu ponto de vista, esse é a grande crítica a esse filme. O filme é exatamente igual ao desenho animado passado, não tem nenhuma grande mudança em relação a isso. Quanto a sereia ser negra, eu não vejo problema nenhum. Poxa, a Halle Berry é bonita pra caramba, linda menina, ficou super bem no papel dela, não teve... É que o papel também não é aquele negócio, né? A gente sabe como é que é, desenho da Disney é desenho pra criança, não chega a ser uma coisa assim que vai demandar muito da atriz e coisa e tal, mas ela é uma menina linda, eu não vi problema nenhum nisso daí. Bom, o que o pessoal tá apontando de problema nessa história? Porque a Pequena Sereia seria um conto dinamarquês, isso é verdade, né? A origem da história da Pequena Sereia é um mito, uma fábula dinamarquesa, então, por definição, a Pequena Sereia seria branca, né? Seria de pele branca. Mas, sinceramente, isso não é uma coisa, assim, das mais importantes do mundo. A minha crítica aqui é a mesma crítica que eu faço a outros filmes desse tipo, que é o fato de que estão pegando a mesma história de novo, não estão criando... Por que não fazer uma nova história? Por que não criar um novo ambiente, uma nova ideia, um novo roteiro? E daí você pode botar o personagem que você quiser, né? Porque do outro lado o pessoal fala, ah, não, mas sereias não existem, então elas podem ser de qualquer cor. Pô, eu não tô reclamando dela ser negra, é o contrário, eu acho que ficou linda no papel, ficou, pô, ficou a ser marcante. Se você ver o trailer aqui, eu não posso tocar o trailer porque pode dar questão de copyright, tá? Mas é fácil de achar o trailer, imagens sempre muito bonitas aqui da Disney e coisa e tal, e aí em determinado momento, no final, ela aparece aqui, eles primeiro mostram ela sem mostrar muito rosto, sem mostrar muito a cor dela, e aí em determinado momento, e aí no final mostram ela e coisa e tal, achei que ficou muito bacana, muito legal. A minha crítica aqui única é essa, é mais uma história requentada, mais um filme refeito em cima do que já existe, né? Poxa, será que o pessoal não consegue histórias novas? Não tem histórias interessantes, né? Teve uma série na Netflix falando sobre folclore brasileiro, não sei se vocês viram essa série, esqueci até o nome da série. Mas falando justamente, tinha o Boto, tinha o Saci Pererê, tinha essa galera toda, numa série brasileira até interessante. Eu achei ela muito num ritmo de novela, eu tô muito arrastada, eu prefiro séries que são mais rápidas, né? O folclore brasileiro é um folclore extremamente conhecido, extremamente rico, e o pessoal não aproveita isso, né? Uma coisa que poderia ser usado pra, enfim, sem forçar barras, sem precisar substituir um personagem anterior dessa forma. Mas enfim, fora isso, não vi nada legal. Achei uma coisa muito bacana que o pessoal fez aqui, esses vídeos de react de crianças negras vendo a pequena sereia pela primeira vez, falando, olha só, ele é negro, não sei o que lá. Assim, achei bem legal, muito bacana mesmo, né? Porque dá pra você ver a felicidade na cara das menininhas e coisa e tal. Eu fico me perguntando até que ponto isso não foi um pouco de forçação de barra das mães, mas certamente tem algum efeito nisso daí sim, né? Eu não sei se é tão importante assim você ver um personagem da mesma cor sua pra ver essa identificação, porque eu adorava, eu odeio o Cris, e... Como é que é o cara... Como é que era o nome daquele seriado? Eu, a patroa e as crianças? Agora eu esqueci o nome. Mas é uma outra família também, só de negros e coisa e tal, e cara, sempre achei divertidíssimo aquilo, sempre acompanhei esse seriado, sempre achei muito legal. Eu fico me questionando se realmente é importante esse tipo de coisa, mas, de qualquer forma, é isso daí. Parece que as crianças gostaram de ver A Pequena Sereia com um tom de pele mais escuro. Eu não tenho nada contra isso, sinceramente, achei bacana, achei bonito o filme. A minha crítica é só essa, é a mesma história de novo. Por que não histórias novas? Por que não pegar novos universos, novas visões, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.